chique esse negócio então é assim quando eu começo a minha propaganda, eu coloco assim se você quer ter a oportunidade de se formar com bolsas de estudos numa das áreas que mais deu oportunidade no mercado de trabalho atual eu vou convidar você pra semana do pontinho, 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 pontinho esse início de frase, esse start, se você quer pontinho, pontinho, pontinho oportunidade para, pontinho, pontinho, pontinho esse início de frase é o que a gente chama de sexy canva, é o que faz o cara falar assim opa exemplo imagina que esse quadrado da minha tela aqui, ele é um post tá, então no centro tá aqui ó, no centro tá aqui a foto do formando enfim acima da minha cabeça aqui ó nessa parte aqui a gente chama de headline e aí você tem um fundo aqui no meio certo aqui em cima a headline tem que estar destacado exemplo programa de bolsas de estudos tal, tal, tal aqui embaixo nessa parte aqui então quer dizer que a imagem fica no meio e nessa parte aqui eu tenho um CTA chamada para ação e essa parte aqui da chamada para ação é a seguinte é, eu normalmente eu coloco um link um, um, um uma imagem do WhatsApp tá, alô bota assim somente para participantes do grupo VIP ou acesse o grupo VIP só isso dessa forma o cara ele lê a headline e entende pô, programa de bolsas de estudos para graduação ou pós-graduação beleza embaixo acesse o grupo VIP então o cara que tem interesse em fazer faculdade ele usa aquela aquela ele vê aquela situação ele já para clica no link e cai num grupo de WhatsApp para receber essa informação tá e ali naquela concentração dentro do grupo é que você começa a criar uma conexão com aqueles interessados e aí eu começo e aí pessoal seja bem-vindo eu sou o Maurílio aqui da faculdade do almoço tô vendo aqui entrou muita gente que legal vou abrir o grupo aqui para vocês eu quero conhecer vocês me fala o seu nome e qual graduação você tem curiosidade ou interesse em começar a fazer aí vai vir a Maria ah, meu sonho é ser enfermeira meu sonho é ser engenheiro meu sonho é ser advogado meu sonho é ser isso meu sonho é ser aquilo legal que bacana começa a interagir pô, que bacana Maria show de bola legal pra caramba isso e tal e deixa o pessoal falar no final você vai falar assim galera o seguinte olha na quinta-feira a gente vai revelar uma condição diferenciada pra que vocês que fazem parte do nosso grupo de lançamento se tornarem alunos bolsistas do nosso programa de bolsas de estudos pra graduação e pós tá? moral da história o que que eu fiz ao invés de eu ficar no um a um mandando mensagem eu concentrei todo mundo criei o que a gente chama de efeito manada que é perguntar pra um e deixar todo mundo responder isso gera conexão das pessoas terceiro na hora que eu começar um processo de fechamento de afunilar isso eu tenho várias pessoas que já vêm se manifestando positivamente dentro do grupo contando sonhos objetivos e tudo mais e aí eu tenho duas situações eu começo eu posso fazer uma live explicando o programa mandar o link lá dentro do grupo galera tô esperando vocês então amanhã às sete horas da noite lá no grupo lá no YouTube que eu vou explicar isso pra vocês via vídeo pra vocês entenderem como é que é vocês poderem colocar as suas dúvidas e aí na quinta-feira eu vou abrir um carrinho que vai dar acesso a vocês a um valor diferenciado você faz isso hoje? nunca fiz normal cara é novo mas por incrível que pareça esse formato é um dos formatos que tende a dar mais certo hoje Rafael qual é o nível qual é a quantidade de pessoas cara a quantidade é se você tem leads aí na escola parados você pode usar esses leads pra mandar um convite a foto mais um convite ali com o link dizendo galera vai rolar a semana do pontinho 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 tô esperando vocês lá no grupo lá porque oportunidade só pra quem tiver no grupo acabou dispara deixa a galera entrar no grupo pode impulsionar nas redes sociais na região e deixar também a galera lá entrar através do impulsionamento nas redes sociais e é ali dentro que começa o processo de venda ok eu poderia fazer assim ó a gente tá planejando um sorteio na verdade do final do ano com vários prêmios bacanas sabe tem um airfryer tem churrasqueira tem esses fones chique de última geração que é sem fio tem aquele relógio enfim o que até conta os passos sua pressão enfim e eu poderia usar esses esse sorteio do final do ano pra fazer essa promoção porque igual com a Dom Bosco a Dom Bosco é que dá os valores eu não consigo mexer no preço no desconto nem nada eu sou travado nesse ponto funciona dessa forma também? funciona mas veja quando eu trago uma pessoa pra um sorteio ocorra um grande risco da pessoa falar não, tava só pelo sorteio concorda comigo? sim já passou por isso? ah não, mas eu ia só participar do sorteio quando eu trago uma pessoa mas eu vou chegar na parte dos valores quando eu trago uma pessoa que ela você botou lá semana programa de bolsa de estudos para graduação em letras só vai entrar no grupo quem tem interesse em letras programa de bolsa de estudos para graduação em engenharia só vai entrar no grupo no interesse de engenharia então são pessoas que foram filtradas pelo próprio interesse dela qualificadas que estão interessadas na bolsa se é uma bolsa é uma oportunidade se é uma oportunidade eu tenho desconto se eu tenho desconto eu posso tomar uma decisão de comprar mediante esse desconto ah Rafa mas eu não tenho controle sobre o valor não, relaxa tranquilo exemplo você deve ter ouvido falar naquela situação do valor pavão lembra o pavão? tabela valor pavão de tabela todo vendedor das antigas tem ah não custa 5 mil se você fechar comigo hoje ó eu vou te dar um desconto de 5 mil para 2 mil eles chamam de valor pavão né que é um valor muito acima do valor que você precisa fechar ou que você pode fechar quando eu crio ainda mais nesse formato quando eu crio grupos por nichos quem só quer fazer ADM quem só quer fazer direito quem só quer fazer não sei o que eu posso separar essa galera filtrar essa galera e ali dentro de seu cada um na sua vibe né cada um na linha que quer estudar já que eu tenho valores diferentes para cada curso eu posso descentralizar centralizar o meu valor para cada nicho então por exemplo se o curso de direito está saindo a 2,29 exemplo mensal galera seguinte olha o que que ganha uma pessoa que faz direito ela só vai ser advogado não ela pode ser isso pode ser aquilo pode ser aquilo outro e você quer ser o que ah eu quero ser polícia civil oh que bacana ah eu quero ser polícia federal oh que legal cara é o seguinte sabe que precisa do curso de direito sabe ah não preciso ok galera vamos fazer o seguinte a bolsa de estudos para esse tipo de graduação o valor normal é se você viesse para perguntar cara quanto custa para estudar com você hoje na área de direito sem benefício nenhum cara custa por exemplo 562 reais mensal esse grupo aqui ele está sendo formado com o objetivo de conseguir uma condição diferenciada já conseguimos então hoje a condição para vocês é de 562 reais mensais você vai fazer o valor de 2,29 você vai se tornar uma pessoa que vai começar a realizar o seu sonho pagando menos que a metade do valor é o cara ah entendi isso vai desencadear nas pessoas a sensação de escassez se eu não pegar essa oportunidade eu não terei outra entendeu isso mas como que eu faço isso é como se você fosse Maurílio pescar no alto mar e aí no alto mar tivesse um monte de peixes diferentes espécies diferentes e quando eu trago eles para um aquário eu faço um filtro e isolo esses peixes e quando eu isolo esses peixes esses peixes não conseguem mais enxergar o alto mar ele não enxerga a concorrência ele não enxerga ele fica literalmente ele cria um campo cego ele fica lá dentro num quarto lá escuro e fica assim só vou viver do que vier de cima para baixo ou seja você alimenta os peixes você tem treina isso e gera aquela situação galera quem quiser é agora está aqui a condição está aqui e aí essas pessoas claro vai ter os que vão embora que não querem é normal entrar pessoas no grupo e sair mas é muito normal também você ter pessoas que falarem assim cara eu quero eu vou fazer porque ela enxerga que realmente houve uma oportunidade sim só que para isso acontecer eu não posso gritar na rede social que existe uma bolsa de estudos aberta eu tenho que trazê-los para mim e aqui eu vou dando comidinha e vou tratando os bichinhos lá para poder fechar tá agora você falou o x da questão então eu não posso postar na rede social que está tendo 75% de desconto nos cursos exemplo então isso não é informação que eles sabem é eu que sei é você que sabe então é essa informação que é o teu ouro mas se você só soltar na rede social vai um monte de gente olhar e falar assim ah e daí o que que essas pessoas querem mas é verdade as pessoas elas querem o seguinte elas querem o resultado da ação exemplo por que que eu devo estudar com o Rafa foi que nem mais ou menos eu fiz eu não sei como que você chegou até mim não sei se você assistiu a aula não sei se foi depois não foi através da minha coordenadora ela postou no grupo dos polos né da região e aí ela postou lá e ela falou assim olha tá aqui o Rafa fechou uma parceria com a Dom Bosco então ele tá fazendo um preço bacana pra vocês e já teve polo que teve resultados fez 50 matrículas só com a instrução dele aí é claro né foi assim ô doido é claro que eu quero pegou a ideia olha só como é que foi certinho que eu falei alguém chegou até onde vocês estavam reunidos jogou uma situação minha lá um post e tal contou um fato mas ela não contou quanto que era ou coisa assim ela não se ateve a preço a valores simplesmente o que que ela fez ela jogou uma baita isca tipo assim cara olha tá aqui ó tem uma mentorada dele que fez 50 matrículas na verdade ela não foi nem o meu melhor resultado essa mentorada que fez 50 matrículas é um case da Dom Bosco mas a Dom Bosco já sabe que eu tenho mentorados que fazem mais de 1.100 matrículas no mês e não tô exagerando só que claro eu não como profissionalizante mas o cara faz mais de 1.100 matrículas mês eu acabei de sair da reunião com eles aqui agora da Dom Bosco que a gente tava alinhando inclusive eu tô trazendo esse meu mentorado pra Dom Bosco pra virar polo Dom Bosco também então o que que eu queria com isso você vê que não foi o preço que chamou atenção o preço foi só o caminho a partir do momento que o resultado fala mais alto que o preço o preço é consequência tipo assim cara eu preciso pagar esse valor pra saber o que esse cara lá tá fazendo então então o teu aluno o teu prospect o teu cliente ele precisa ver e ouvir o resultado de alguém oriundo do teu trabalho ou seja não sei se você tem depoimentos de alunos mas quando o aluno consegue um emprego bacana ou o aluno fala que chega pra você e fala assim Maurílio depois que comecei a estudar aqui ó isso aqui mudou melhorou na minha vida é esse tipo de coisa que precisa ser trabalhado na internet exemplo uma série chamada a mudança começa com você que não tem nada a ver com faculdade e aí vem lá a menina sentada lá do frente pra câmera fala meu nome é Juliana e eu tava assim assada desempregada mesmo assim resolvi fazer faculdade porque eu entendo que isso é o caminho conheci o polo Dom Bosco daqui da cidade tal através do Maurílio e passado algum tempo eu consegui tal coisa assim assado e cara eu tenho certeza que veio por conta do polo depoimento Maurílio depoimento tá isso vai fazer com que as pessoas elas enxerguem o polo de outra maneira por exemplo se você tivesse somente recebido uma propaganda minha te convidando pra baixar o aplicativo provavelmente você até poderia ter baixado talvez não tivesse assinado ou sim mas foi muito mais letal a sua decisão de hoje tá nessa nessa live comigo porque alguém falou algo que estimulou a sua atenção e aí não foi eu que vendi pra você foi você que quis comprar de mim entendi o cliente precisa disso o cliente precisa disso a decisão de compra nunca vai ser sua vai ser do cliente então só que esse cliente precisa de um estímulo visual ou vocal às vezes por áudio ele precisa entender é peraí eu vou comprar o Maurílio eu vou comprar Dom Bosco pra isso acontecer eu antes disso antes de eu falar do merchan tradicional que é passar preço e fechar negócio eu preciso desencadear ele uma série de sensações de emoções uma dela é o espelhamento que é o espelhamento uma pessoa simples assim como ele também é que tomou uma atitude de estar com você e que mudou de vida de uma certa maneira tô falando ficar rico tô falando que algo melhorou na vida dela quando ele capta essa informação de forma propositalmente solta pra você aleatoriamente na internet solta por você mas proposital essa pessoa ela não percebe que foi proposital ela acha que foi uma coincidência do destino que fez com que aquilo ficasse na cabeça dela e ela automaticamente falasse eu vou comprar do Maurílio por isso que a sua proposta única de vendas tem que ser o segundo passo extremamente emocional primeiro passo racional galera grupo exclusivo para quem quer bolsas de estudos tal 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 segundo passo dentro do grupo galera eu sou o Maurílio assim assim assado tal 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 seja bem vindo eu vou mostrar pra vocês aqui o que que é mudança de vida de verdade e aí o depoimento o depoimento entra segundo passo volta pro racional qual que é explicação do que ele precisa fazer pra conseguir o objetivo fala assim gente muita gente na internet vem vendendo um monte de coisas mas ele nunca é racional você reparou é sempre emocional mas deixa eu te mostrar aqui ó pra você sair do ponto A ao ponto B você precisa fazer faculdade assim assim assado mas você já consegue começar a fazer estágio logo no primeiro ano então tu não precisa fazer estágio lá na frente o seu estágio ele não é remunerado mas ele pode se tornar remunerado e a partir dali uma vez terminando o estágio você já pode ser contratado pela própria empresa você tem que ser um vendedor de ideias dentro do grupo vendedor de conceitos então você levanta uma informação ainda que você não tenha de empresas como que funciona e traz essas informações para essas pessoas de forma exclusiva e é a partir dali que ela vai ganhar confiança no que você fala e no que você faz e ela vai estar mais suscetível a abrir as carteiras como diz o meu mentor David Portes um sorriso abre as carteiras então quando você entrega esse conteúdo de grande valor que ela não sabia como e por que é a partir dali que ela abre e toma a decisão de andar com você e pra andar com você tem que pagar então tem que tornar aluno seja da sua escola do curso profissionalizante ou da faculdade isso que eu estou te falando para todas essas áreas você tem alguma pergunta específica? então como eu trabalho todas essas áreas eu devo ir uma de cada vez ou eu posso já trabalhar várias de uma vez depende do que a gente chama de braços depende da quantidade de braços que você tem exemplo uma pessoa sozinha ela trata bem uma área vou dar um exemplo meu próprio exemplo aqui é eu criei o fórmula de matrículas criei o método VOE e criei o aplicativo hoje eu me dedico a fórmula de matrículas e o aplicativo o método VOE que era o vendas online express foi um produto que eu criei para o povão sem ser dono de escola mas eu parei de dar atenção para ele porque eu não consegui dar a mesma atenção para todos os produtos ou seja se você está sozinho no momento ou tem uma pessoa eu ia te falar assim divide né um pega a faculdade outro pega a escola porque eu acho que quando você aprende o formato mentalmente de tanto praticar fica fácil você chegar para a pessoa e falar assim cara não é assim assim assado desse jeito desse jeito desse jeito e a pessoa vai pegando também a prática e ela vai fazendo então depende da quantidade de pessoas que te ajudam e depende também da quantidade de prática que você tem se você se dedicar 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 cara vai chegar uma hora que você vai estar a mesma coisa que beber água natural você não precisa de muita coisa o estímulo é único chegou pensou vai mas o que eu estou te passando serve para qualquer área do seu negócio entendi e em relação igual por exemplo em se tratando da Dom Bosco agora vamos falar um assunto até assim mais complicado um pouco tá então deixa eu dar uma pausa na gravação aqui então para você ficar mais à vontade beleza então é mais ou menos esse o caminho tá você você se torna a pessoa que direciona você é o mentor da pessoa agora tá você é a pessoa que acompanha e é muito importante você quando a pessoa perguntar tá quanto que é cara beleza o valor é o valor condicional é bem diferenciado mas antes de eu te falar quanto que é deixa eu te fazer uma pergunta você quer fazer essa graduação por qual motivo e aí você vai sentir ah não sei bem qual que eu quero fazer vamos fazer o seguinte vou fazer então uma chamada de vídeo para poder te explicar direitinho e quem sabe te ajudar nisso qual horário você pode fazer isso ah pode ser tal dia tal hora perfeito vou te mandar o link e cara tenho certeza que você vai sair de lá decidido na área que você quer estudar na área que você quer se formar no que você quer ainda vou te mostrar qual o caminho mais curto para isso é isso que eles querem caminho mais curto mano eu falei agora com o pessoal do Dom Bosco se você fizer cinco chamadas de vídeo duas vendas você fecha por dia top pega uns leads antigos aí que não virou os contatos que perguntou e não deu mais razão convida esse cara vai rolar um evento aqui mas eu quero te convidar só que para te convidar eu quero saber o seguinte você ainda não está fazendo faculdade não, não está não faz o seguinte eu tenho um horário aqui disponível para fazer uma chamadinha de vídeo que eu quero te dar uma orientação top top só para quem é cliente nosso quer? quero marca a chamada de vídeo e vem para o atendimento aqui se tu fizer cinco por dia duas por dia você fecha bacana fechou? bacana fechou Maurílio seja muito bem-vindo à mentoria do Fórmula de Matrículas esse momento que você está tendo aqui é um momento dos nossos mentorados de nível 2 e nível 3 que é onde eu paro para atender somente eles hoje você é assinante do Fórmula e tem esse serviço gratuito por 90 dias desde o período que você entrou desde quando iniciou essa campanha obviamente depois dos 90 dias a gente vai perguntar para você se você topa fazer um upgrade para uma assinatura semestral que nem é tão mais cara do que a assinatura do aplicativo mas eu espero que essa experiência tenha sido boa e você tenha excesso a duas vezes por mês dentro desses 90 dias a esse tipo de reunião que a gente pode ir ajustando então tem algumas ainda pela frente beleza? bacana beleza beleza depois manda lá um grupo de assinatura lá o teu depoimento do que lembra depoimento? do que você ajudou do atendimento do que clareou a sua mente não precisa contar o que falamos mas o que que isso pode ter pode desencadear de positivo aí para a sua empresa beleza tranquilo como eu nunca fiz essa questão do grupo ainda se eu montar aqui os textos bacaninha um script né e te mandar você dar uma claro uma checada se está tudo ok com certeza se puder nos acompanhar nessa primeira jornada não isso aí é muito comum eu participo inclusive de vários grupos de mentorados que começaram essa jornada eu estou lá quietinho só observando e orientando o que ele precisa dizer e como porém aula do fórmula 3.0 você vai ver lá no aplicativo que tem a gente está mexendo você vê que ainda vai mudar algumas coisas tem o 100% gratuito que é para quem não é assinante é o conteúdo minimalista ali tem ali do lado o código matriculador que é uma série não é um treinamento é uma série que a gente está montando embaixo você vai ver que tem uma preta escrita fórmula de matrículas streaming quando você clicar ali vai abrir lá o 3.0 e se você descer lá embaixo tem o 2.0 e todos eles e cada aula já está com a tarja dizendo o que é procura lá no 3.0 o método meteórico tá beleza e assiste aquela aula anota o passo a passo você vai usar muito aquele passo a passo os áudios que eu mando para você poder replicar tenta regravar também para você testar ali e mandar para um telefone ali que não vai te atrapalhar em nada mais ou menos do jeito que eu falo os textos tenta copiar o texto porque está tudo em sequência do que eu faço isso vai te ajudar a você colocar o seu em prática quando eu falasse num vídeo lá fala galera Rafa aqui seja bem-vindo tal 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 e aí você pode ser que eu precise mandar esse áudio de novo literalmente grava o seu também tá quando você vê um texto lá galera daqui a tal hora vamos abrir o carrinho anota cada passo e numera passo 1 passo 2 passo 3 tudo que eu mandar passo 1 passo 2 passo 3 passo 4 passo 5 passo 6 para você poder observar e observa também a reação das pessoas no grupo quando eu falo alguma coisa embaixo quem comenta como que comenta você vai ver que eu crio situações ó quem assistir um vídeo dá um ok quem não der ok quer dizer que não tá acompanhando vai anotando cada coisinha pra que você possa ter literalmente um manual quando você for fazer o seu você falar ó abriu o grupo começou a entrar gente qual a primeira coisa que eu faço ó o Rafael mandou um áudio assim assim assado cadê o áudio ah o áudio é esse aqui fala galera tal 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 beleza mandou áudio aí vamos ver aqui ó quanto tempo depois olha que bacana mandou outro áudio mais ou menos depois de umas 10 pessoas pegou o mesmo áudio repetiu escreveu ali conteúdo gravado você já avisou pra galera que iria repetir a cada 25 pessoas ok quando você fizer tudo isso você tem um manual completo a partir daí fica mais fácil você entender o processo fechou beleza fechou vamos pra cima espero que tenha ajudado muito obrigado o que a gente gravou aqui vai pro canal do youtube vai ficar fechado e vai só pra você o link tá pra que você possa também revisar de vez em quando quando tiver dúvida beleza fechou abraço pra você também tchau tchau obrigado obrigado